Fala Vascaíno Caveira da Gama na área, chegando com aquela resenha esperta logo pela manhã para a gente iniciar o nosso dia bem com as últimas notícias do nosso amado clube de regatas de Vasco da Gama, galera. E hoje a gente não tem como fugir do assunto da aprovação do empréstimo de 70 milhões do Vasco junto a 777 Partners, meu irmão, de histórico para o Vasco. E a gente vai falar disso e do que está por vir agora. Será que a SAF sai? Será que a SAF não sai? O que deu para sentir ontem naquela votação que eu tenho certeza que você era um dos 20 mil psicopatas apaixonados que estavam ali assistindo a uma reunião do Conselho Deliberativo de um clube de futebol. Brincadeira essa torcida, meu irmão. 130 mil visualizações no total. Teve ontem a Vasco TV da reunião do Conselho, que é uma coisa maçante, né, galera? Mas é a prova de que o Vascaíno tem interesse nesse assunto. É muito ligado no dia a dia do clube. A gente já já vai trazer as informações dessa noite, tá? E a gente vai falar antes, começar falando de Vasco, futebol, né, campo, bola, né? Falar de Vasco Fluminense, o Vasco que enfrenta o Fluminense nesse sábado de carnaval. Carnaval, né? Cinco horas da tarde, né? E o técnico Zé Ricardo aí vem montando o time com uma possibilidade de mudança. Eu já trouxe ontem, né? A possibilidade aí do Zé Gabriel entrar como primeiro volante, jogando ao lado do Matheus Barbosa, que jogaria como segundo volante, né, e adiantar o Juninho pra jogar numa linha mais à frente. Eu gosto muito dessa ideia, né, porque gosto. Acho que o Juninho tem potencial ainda mais fininho, do jeito que o moleque tá. O moleque tá com mais explosão, tá aguentando mais jogar. Antigamente ele jogava ali, galera, jogava meio tempo, né? Então o Juninho pode sim ajudar demais. Pelo lado direito, como ele já jogou numa linha de cinco, né, lá atrás com o Ramon naquele jogo na Vila Belmiro contra o Santos, né? Quem lembra daquele jogo? Ele foi muito bem. Pode ser que ele encaixe muito bem nessa formação, que é uma das formações preferidas do técnico Zé Ricardo. Outra coisa legal desse jogo vai ser o duelo, né, meu irmão? Raniel contra Cano, Germão Cano, né? Germão Cano enfrentando pela primeira vez o clube que ele jogava aqui no Brasil antes, né? Que é a paixão do Germão Cano, né, meu irmão? O cara ainda tá ligado ao Vasco, a gente sabe disso. E por enquanto, por enquanto, né, Raniel vai ganhando, Germão Cano aí. Raniel tá com cinco gols, Germão Cano tem três desde que chegou ao Fluminense. E eu, se tivesse que apostar uma grana, posso te dizer que apostaria no Raniel, galera. Olha só, possibilidade também, né, de primeira vez de jogador que chegou já tem um tempinho, hein? Vitinho pode ser relacionado pra esse jogo. E a gente teve uma ótima notícia no dia de ontem, né? Yuri Lara, né, já tá correndo no campo. Ele vinha correndo naquela esteira, gravidade zero, né? Não sei se você já viu que o Vasco tem, né, no CT, né? Ele vinha correndo sem impacto e tal. Agora não. Já teve a transição pro campo. E o Vasco trabalha aí com a possibilidade dele estar à disposição no jogo contra a Ferroviária ou no jogo contra o Flamengo. Yuri Lara chegando de volta pra tomar conta da camisa número cinco. Galera, falar dessa noite especial de ontem, né, cara? Noite especialíssima, né? Hoje é meu aniversário. Tô ganhando de presente, né? Essa lavada que o Conselho Deliberativo deu, né, na votação do empréstimo de 70 milhões junto a 777 Partners, né, cara? Olha os números dessa votação. 180 a favor, né? 12 contra e 14 abstenções. São 87% dos votos, né, unidos em prol de uma coisa que era muito necessária pro Vasco, né? É, transmissão maçante, né, galera? Transmissão maçante, né, principalmente ali no início, né? Ver o Roberto Monteiro, né, aquele cara tinhoso, né, que usa dos subterfúgios da regra, né, pra tentar travar a votação, né? Deu vontade de entrar dentro do computador, do celular, pegar ele pelo pescoço, né? Mas ele tava ali exercendo o seu direito, né? Ele, que já foi presidente do Conselho Deliberativo, e eu me lembro muito bem dessa fase, né? Fase muito difícil do Vasco, ele fazia de tudo pra tumultuar, né? Desrespeitava os colegas, né? E ontem ele esteve ali, né? É, realmente um exemplo de como deve ser presidida uma reunião do Conselho Deliberativo, né? Galera, vale falar, né, que 100% dos conselheiros eleitos votaram a favor, né? A favor, eu vou dizer até, cara, a favor do Vasco nesse caso. Porque o Vasco, se não conseguisse esse empréstimo, né, o Vasco estaria muito, mas muito em maus lençóis. Galera, só pra você ter uma ideia, esse empréstimo, né, ele tá atrelado, o Vasco deu como garantia quatro, a compra de quatro, até quatro jogadores, até quatro jogadores pra fazer 70 milhões. Mas o Vasco não abre quem são os jogadores e acho que tá correto, né? Essa promessa, né, essa garantia tá vinculada ao clube da Itália, o Genova, que é o clube da 777 Partners na Itália. Então, só pra deixar claro aqui, galera, é o seguinte, se o Vasco tem um jogador que vale 100 milhões, 70 milhões, tá? Vende esse jogador, matou, tá? Se o Vasco não tem, eles podem ir pegando os jogadores, né, o valor de mercado é feito por uma empresa, né, que o Vasco escolhe entre cinco, que a 777 Partners dá como opção, entendeu? E no valor de mercado, o Vasco pra chegar a 70 milhões, achei muito interessante isso, mas eu acho, né, tudo que tá desenhado aqui, né, galera, acho que a gente não vai ter dificuldade em aprovar, né, a SAF no Conselho Deliberativo e a votação da venda, inclusive, né, ambas têm um detalhe muito interessante, tá? A votação de ontem precisava do quoro mínimo e dois terços dos votantes, né? Essa votação pró-SAF no Conselho Deliberativo e da venda na AGE, galera, essa não, essa é maioria simples, tá? Maioria simples e pelo, cara, o termômetro, internet, com os sócios que eu converso, a coisa deve acontecer, o Vasco caindo e ontem ficou mais claro, né, não aguenta mais política, não aguenta mais vaidade, é do ser humano, cara, é do ser humano. E não é só no Vasco que acontece isso, acontece em outros clubes, né? O modelo associativo tem disso, tem aquela galera lá das antigas, tem uma galera que não é tão das antigas, né, que tem benemerência, né, por causa de conchavo com o ex-presidente, né, tudo isso acontece num ambiente onde você deixa na mão, né, dos sócios, né, a situação de levar o clube, né, então, assim, coisa tá andando muito, mas muito rápida, né, e a gente acha que até maio aí a coisa deve andar tanto no Conselho quanto na AGE. Eu tô aqui da Austrália, né, empolgado, aguardando toda essa situação ser resolvida pra ter a AGE e eu poder votar aqui da Austrália, né, online, deixar o meu voto pró-venda, essa é a minha opinião, respeito quem tem opinião diferente, não é garantia de dar certo, mas é muito, mas muito melhor do que a gente tem hoje e eu acredito que a marca do Vasco, o Vasco ainda tem uma marca forte, né, hoje com o trabalho profissional, com gente de mercado, dá pra fazer um excelente trabalho e levar o Vasco de volta às cabeças do futebol mundial. Não sei se em 5, 10 anos o Vasco teria essa força de marca ainda, infelizmente, e a gente vê aqui pelo canal, tá, a gente tem acesso à idade da galera que assiste, tá, a maioria, galera, 35 a 45, 45 a 55, tá, digo o seguinte, hein, 45 a 55, 55 a 65, a maioria, 35 a 45 ali colado, mas quando vai mais pros jovens, é incrivelmente assustador, né, como o jovem tá desligado do Vasco, eu entendo, né, eu falo aqui, né, eu falei aqui, é pra você, né, aquela situação da 777 Parts, a minha felicidade era por mim, né, pela minha família de Vascaínos, meus amigos, mas muito por essa molecada, né, que vai a São Januário e tem 20 e poucos anos, e não viu o Vasco que eu, que o Bigode, vimos, né, cara, que meu pai viu, né, o gigante rolo compressor, que é o clube de regatas Vasco da Gama, mas tá voltando, galera, tá voltando, é de arrepiar, meu irmão, eu me emociono vendo tudo isso acontecer, e tô muito empolgado e muito esperançoso de que o Vasco pode voltar aos trilhos pra voltar a ser aquele rolo compressor, porque esse clube, galera, esse clube organizado e principalmente unido, galera, é imbatível, beleza, galera, chegou até aqui, se você não é inscrito no canal, cara, você sendo inscrito no canal, você concorre a um show de prêmios, cara, final de semana tem aquele sorteio semanal da camisa da capa modelo suporte, que pra participar basta ser inscrito no canal, assistir o vídeo, dar o like e dar a sua opinião através dos comentários aqui embaixo, tá, fazendo essas coisas você tá automaticamente, tá, participando do sorteio que dá uma camisa oficial da capa modelo suporte, é uma camisa por semana, toda semana, final de semana tem esse sorteio, e tem sorteio vindo por aí, estamos chegando a 50 mil inscritos, vamos sortear aquele corta-vento da capa, tá, tem o branco, tem o preto com a faixa diagonal, você ganhando, você recebe em casa de graça e pode escolher o modelo que mais você gosta. Galera, quer saber tudo que tá rolando, todos os sorteios? vai na descrição do vídeo, tá, tá tudo explicadinho ali, inclusive os sorteios pra membro, né, sorteio mensal e o sorteio da viagem ao Rio de Janeiro pra ver o Vasco em São Januário, com tudo pago, hotel, passagem, meu irmão, translado, não dá mole, já se inscreve, se você quiser virar membro, custa R$ 7,99 por mês e vamos junto pra mais um jogão do Vasco, beleza? Vou ficando por aqui, um bom dia pra você, a noite, meu parceiro Felipe Bigode tá de volta com as últimas notícias do Vasco. Saudações vascaínas, a esperança tá aí, aqui é muito Vasco, meu irmão.